Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Por gentileza, solicitamos a atenção de todos. Aos portadores de aparelhos móveis ou celulares, pedimos de gentileza que durante as apresentações os mantenham desligados ou em módulo silencioso, por favor. Honrados e agradecidos por vossas presenças, damos início ao quarto seminário de altos estudos sobre administração pública. O evento é uma realização da Fundação Instituto Del Piro Gouveia para o Desenvolvimento, ING, e conta com o patrocínio da Transpetro, governo do Estado do Ceará e Prefeitura Municipal de Fortaleza, contando com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará, Fé Comércio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Câmara Municipal de Fortaleza, Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, Conselho Regional de Administração do Ceará, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, Jornal Povo e Jornal O Estado, tendo a organização da Casa de Eventos. Em nome da organização do evento, informo que a programação sofreu algumas alterações. A palestra do ministro Augusto Sherman, que seria hoje às 10 horas e 30 minutos, foi transferida para amanhã, dia 4 de abril, às 8 horas, em substituição da palestra do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, Dr. Ricardo Machado, e a palestra do Dr. Ricardo foi antecipada para hoje, às 10 horas e 30 minutos, a ser proferida pela Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, Dr. Sheila Cavalcante Pitombeira, com o mesmo temário. Solicitamos aos senhores participantes, que ainda não indicaram os workshops da tarde, que o façam à solicitação na Secretaria do evento. Dando início a esta solenidade, convidamos à mesa, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar, presidente do 4º Seminário de Altos Estudos sobre Administração Pública. O excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, Fernando Luiz Gimenez Rocha. O excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o deputado estadual Sérgio Aguiar. O senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, Dr. Valdetário Andrade Monteiro. A senhora presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, contadora Clara Germana Gonçalves Rocha. O senhor presidente do Conselho Regional de Administração do Ceará, o administrador Ilaílson Araújo. A senhora presidente do Conselho Regional de Administração do Ceará, e o senhor presidente da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento, Sabino Henrique. Convidamos a todos os presentes para que fiquem em posição de honra para a execução do hino nacional brasileiro em vídeo. Convidamos a todos os presentes para que fiquem em posição de honra O Filho do Ipiranga, as margens pássicas De um povo era curado, recubrante E o sol da liberdade em vários fúlgios Brilhou no céu da pátria nesse instante Superior, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte A pátria amada em toda a praça, salve, salve Brasil, um sonho e desço, um raio lido De amor e de esperança a terra desce Se o teu famoso céu de sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Estrela, esporte, pátria do colosso E o teu futuro estrela, essa grandeza Quero adorar Entre outras milas do Brasil, ó pátria amada E os filhos deste sol restante Pátria amada em toda a praça, salve, 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 salve Música 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 Que pontificou durante muito tempo Na cátedra da faculdade de direita E leva aqueles conhecimentos E leva aqueles conhecimentos Para a magistratura Como desembargador Aliando a competência A imparcialidade A ética E a uma conduta Que engrandece o judiciário de nosso país De ter Nesta mesa O primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Ceará Diputado Sérgio Aguiar Que Descende de uma tradição De pessoas vocacionadas para o serviço público Como seu pai Seu avô Seus amigos e da região norte E que ele representa com tanto brilho Na casa legislativa Do nosso estado Meu dileto presidente Da ordem dos advogados do Brasil E hoje com que alegria Eu posso portar O mesmo bóton que ele traz na lapela De uma entidade que se firma Com o passar dos anos Na defesa intransigente Dos princípios basilares Da democracia As garantias individuais E coletivas Quero cumprimentar A presidente clara Do conselho regional De contabilidade Que Traz o seu apoio Decidido a esse evento E a presença Da mulher Tão indispensável Nos dias presentes Em que se reclama Da criatividade Do equilíbrio Da prudência Ela que é Ao longo Da história da humanidade Foi esse ponto De referência E de equilíbrio Meu velho Companheiro De tantas lutas Presidente E eu digo Velho Mas somos dois jovens Eu e a Ilsa Do conselho regional De administração Que sempre Está ao nosso lado Em todos os momentos Participando Desses debates Que busca Acima de tudo Trazer Para a administração Sugestões Propostas Ideias Que a modernizem Que a torne mais ágil E ele É aquela Fonte Inesgotável De boas Ideias De boas Propostas Nesse campo Agora Falar do Sabino Estou falando Dentro de casa Assim que Me aposentei Do tribunal Ele que dirige O Instituto Delbino Governo Convidou-me Para com ele Ele que já Vinha Administrando Vários cursos Na área do direito Trabalhista Em tantos outros Campos Pudesse Com ele Ajudar A trabalhar A área Da gestão Do controle Do orçamento De forma A que a administração Pública Pudesse Respirar Novos áreas Ter novas Contribuições E me aliei A ele E é bom Porque continuo Aprendendo A grande escola Da vida Talvez tenha sido A melhor escola Que eu tenho Frequentado Os bons exemplos Eu tenho buscado Exatamente Nessa conjugação Que se faz E nessa discussão Que se faz Com a sociedade E eu não Poderia Deixar De falar Sobre o Francisco Que é o Secretário Do Tribunal De Contas Da União Aqui no Ceará E do Álvaro Poder No nome Dos dois Elebrar Uma casa Que foi Uma das Estações Da minha Vida Que me Deu a Chance De Sendo Advogado Me transformar Em endocrinologista Porque a cada dia Eu estava olhando Para as entranhas Do país E nem sempre Tão saudáveis Como desejávamos Mas de qualquer forma Dando O Trazendo a terapia Necessária Indicando A medicação Necessária Para que ela Possa Realmente Respirar De forma Mais saudável Um momento Que todos Nós esperamos Então Tenham todos Um bom Seminário Nos Workshops É uma oportunidade De debater E discutir E trazer A sua Contribuição Aqui Não iremos Ter apenas As belas Palestras Que podem ser Entendidas Como monólogos Não Nós vamos ter A oportunidade De ouvi-los No decurso Dos Workshops Com bons Debatedores Vindos De todas Essas fontes Que já Foram Citadas Também Do tribunal De contas Do estado E do tribunal De contas Dos municípios Então a todos O nosso melhor Agradecimento E eu devolvo A cirmonialista Para dar continuidade Ao trabalho Registramos a presença Do meritíssimo senhor Juiz Eleitoral Do tribunal Regional Eleitoral Do Ceará Cid Marconi Fará uso Da palavra O senhor Presidente Do conselho Regional De administração Do Ceará O administrador Ilaílson Araújo Bom dia a todos Ministro Piratão Guiá Meu amigo Grandes lutas Passadas Sérgio Guiá Deputado E membro Da primeira secretaria Da Assembleia Legislativa Administrador Que eu tenho Estima Especial Autoridades Em nome Dos nossos Fais Eu cumprimento Toda a mesa E diria que a minha passagem Nesse instante Com o microfone É para que Na realidade A gente possa levantar Uma questão Que tem nos preocupado Bastante Com relação A todos os eventos Que hoje A administração Está inserida O Conselho Regional De Administração Além naturalmente De perseguir Cuidadosamente A liturgia Das suas funções Ele tem uma Preocupação Muito grande Em tentar Desenvolver Esforços No sentido Técnico De levar Alguma coisa Nova A sociedade E neste momento O país Precisa Urgentemente Que eventos Dessa natureza Se reproduzam Um maior Número possível E que o conteúdo E que o conteúdo Das discussões Aqui apresentadas As conclusões Que possam Aliviar Dos fóruns Durante todos Esses dois dias Sejam altamente Benéficos A mudança Do modelo De gestão Do país Do Ceará Especificamente Nós estamos Extremamente Preocupados Com a forma Amadora Descuidada E até certo ponto Muito mal tocada Por uma quantidade Enorme De administradores Que se sentam Às vezes Não tem definição De políticas públicas Condizentes Com as demandas Atuais Da sociedade Não conseguem Definir Metas Não fazem Nenhuma estratégia Inovadora Tem uma dificuldade Enorme De mobilizar Pessoas Porque se Trancam em gabinetes E começam a trabalhar Dentro daquela filosofia Do eu sozinho Hoje a administração Está totalmente Diferente Exorta Todos Que comecem Na realidade Da sua cota De contribuição Os administradores Presentes No seminário Tenham uma participação A mais efetiva Possível E a nossa expectativa É de que na realidade Ao final desse evento A gente tenha Uma cota de contribuição Bem aumentada Para uma nova Forma de gestão Das coisas públicas A sociedade Hoje é mais complexa As instituições Continuam caducas E esse binômio Não combina bem Para os interesses Gerais Da cidadania Da sociedade De nós Indivíduamente Muito obrigado Ouviremos agora A senhora Presidente do Conselho Regional De Contabilidade Do Estado Do Ceará Contadora Clara Germana Gonçalves Rocha Bom dia Bom dia a todos Gostaria de saudar A mesa Em nome do ministro Biratã Aguiar Dator da mesa E dizer que O Conselho Regional De Contabilidade Está com portas abertas Para todo tipo De eventos Relacionados A capacitação Como também De representação Para a classe contábil Como o Biratã falou Na Conselho Regional De Contabilidade A partir deste ano Nós estamos Em nova gestão Onde pela primeira vez Está à frente Do Conselho Uma mulher Então O Conselho Regional De Contabilidade Teve apenas Homens Em sua presidência E digo que O grande desafio Por estarmos No Conselho Por ser Mulher Exatamente Para mostrar Para a sociedade E para os nossos profissionais Que a mulher Tem condições De estar à frente A entidade de classe A parte política Partidária Então nós temos Condições Competência E disponibilidade Garra Força Determinação Para estar à frente Da nossa administração Pública Como em geral E parabenizo Também A programação Do seminário Ela Está bem Vasta Bem ampliada Tanto está direcionada Para a parte De contabilidade Como a parte Da administração A parte também Do direito Então isso é muito Importante Essas três áreas Elas têm que estar Interligadas Elas têm que estar Juntas Conhecidas Para poder A gente Trabalhar melhor A administração Pública A gente Até diz Que é até o pilar Da administração Pública E a contabilidade Com as novas Normas De contabilidade Com as alterações Modernização Da contabilidade Pública Então os outros Profissionais As outras áreas Têm que ter conhecimento Dessas novas Normas de contabilidade Aplicadas ao setor público Então até a palavra Contabilidade pública Ela também foi mudada Agora é contabilidade Aplicada ao setor público E o Conselho Regional Trabalha diretamente Com os contadores públicos Nós fazemos capacitações Semanais Com relação A parte De administração pública Fechamos parceria Com os órgãos Com o Tribunal de Contas Ministério Público CGU Os órgãos em geral Para poder a gente Ter um maior acesso A esses órgãos Porque nós entendemos Que nós somos Um intercâmbio Com os próprios Gestores públicos Então a gente precisa Estar juntos Em todo esse processo Com relação Ao contador público E Por último Eu gostaria De convidá-los Na próxima semana No dia 8 e 9 No Conselho Regional De Contabilidade Nós teremos O Congresso de Custos Da área pública Então Como eu disse Nós temos Várias mudanças Na contabilidade Aplicada ao setor público E a parte De cursos Está inserida Na administração pública Então nós teremos Um congresso Este congresso Este congresso Sempre aconteceu Em Brasília Sendo transmitido Para as outras capitais Mas o Conselho Federal Entendeu que isso Teria que passar Para ser presencial Em algumas regiões Em algumas capitais E Fortaleza Foi escolhida Pelo Federal Para sediar Este congresso Então todos Estão convidados Para o Congresso De Custos Informações Você pode encontrar No site Do nosso conselho E no mais Agradecer a presença Do conselho O conselho está Apoiando este evento Como eu falei antes Evento relacionado A capacitação Que todos Aproveitem Este evento São oportunidades Que são nos dadas E a gente tem Que aproveitá-las Então Conversem Com os colegas Conversem Com os instrutores Com os palestrantes Peguem contatos Porque não só A parte técnica Que vale A parte de conhecimento Mas também O feedback Os contatos Isso também É muito importante Para a nossa profissão Então bom dia a todos Obrigada Aplausos 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 Convidamos Para o seu pronunciamento O senhor presidente Da Ordem dos Advogados Do Brasil Seção Ceará Doutor Valdetário Andrade Monteiro Aplausos Bom dia Aplausos 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 É uma mesa Também Que advogados Viu claro Sabino Henrique Serginho Deputado Mas é Advogado Desembargador Fernando Jimenez É magistrado Mas representa O Tribunal de Justiça O quinto Constitucional Da Ordem dos Advogados Brasil Portanto Egresso Da Ordem dos Advogados Brasil Silvio Marconi Juiz Eleitoral Mas também Representando Lá os juristas Portanto Na categoria de advogado Marcelo Motto Diretor Tesoleiro Da Ordem Andrei Conselheiro Da UAB Portanto Administração pública Além de administradores Além de contadores Conta também E muito Com o trabalho Profissional Dos advogados E nós temos sofrido Muito Viu ministro Mas demais mesmo Infelizmente A administração pública Ela está criando E é algo muito perigoso No Brasil Ela está criando Um anteparo Aos bons profissionais Aos profissionais Dedicados E até os servidores públicos Que fazem Do serviço público Da administração pública A realização das suas vidas Nos últimos anos Cada vez mais O processo eleitoral Do Brasil Tem sido algo Extremamente conturbado Caro Eu diria até Danoso A democracia Porque Os processos eleitorais Têm se tornado Em verdadeiras guerras E isso se reflete Na administração pública Então Nós Ordem dos advogados Do Brasil Ajuizamos No Supremo Tribunal Federal Uma ação direta De inconstitucionalidade Pedindo o fim Das Contribuições De campanha De pessoa jurídica Com um único objetivo Da maior transparência Ao processo eleitoral Porque Entendemos nós Ordem Que esse processo Também irá se refletir Na administração Quantos e quantos Bons profissionais Claro Eu encontro No dia a dia Que diz Valetário Eu fui convidado Para ser procurador Geral do município X, Y, Z E não vou Porque eu vou participar Da administração pública E amanhã Eu não sou gestor Mó Eu não defino A política pública A ser empregada Eu sou executor Sou administrador Na condição de advogado Parecerista E depois me vejo As vias Da polícia Do ministério público Das delegacias Da execração pública Na imprensa Então nós temos Tido um excessivo Cuidado Com isso Para separar De uma forma Definitiva O joio do trigo Quem trabalha Na administração pública Quem tem lá O manto Dos princípios Concionais Do capítulo Artigo 37 Legalidade Pessoalidade Publicidade Eficiência Moralidade Acima de tudo Tem obrigatoriamente Que ter também A proteção do Estado Para o exercício Da administração pública Não pode o administrador Público Na condição de contador Na condição de advogado Ou de gestor Administrativo Assumir o ônus De um erro Que não é De Estado É de gestão E isso tem que ficar Muito claro Eventos como esse A ordem apoia e apoiará O ministro Biratã Tem excelência No assunto Para que a gente Possa analisar As entranhas Como lembrou O ministro Biratã Que de ministro O Tribunal de Contas Da União Passou a ser Indroquinologista Pela visão Que ele pôde ter Fazendo a radiografia Do serviço público Por dentro Nós temos que trazer Isso para o nosso dia a dia Cada vez mais Dando condições legais Jurídicas Mas permitindo As pessoas Que possam trabalhar São poucos Os municípios No Ceará Hoje Que tem Nas secretarias Vou dar um exemplo Secretaria de Saúde O secretário de Saúde Cada vez mais Tem se afastado Das secretarias Com receio De amanhã Estar em casa E amanhã ser preso Quem é Parte da administração Pública Sabe como é isso Quem lida com a Receita Federal E nós Eu E a doutora Clara Que estamos à frente De instituições Que tem uma relação Mais direta Com a Receita Federal Embaixador Fernandes Mendes Hoje na Receita É uma verdadeira paranoia Você está conversando Aqui com um auditor Se ele se levanta Para ir pegar um café Ele tira o crachá Do computador Reseta a maca Vai pegar o café Quando volta Demora mais 5 minutos Para ligar Por que? O receio de que alguém Entre Que alguém consulte O CPF E isso Não pode ser levado Ao extremo De impedir A livre convivência Profissional A ampla defesa E o contraditório Que eventos como esse Possam cada vez mais Ratificar E sacramentar a ideia De que a administração pública Ela é mais do que necessária Para o desenvolvimento Do nosso país Para o crescimento Do nosso país E que autoridades São alguns Por algum tempo Cidadãos Somos todos nós O tempo todo Muito obrigado Neste momento Desfazemos a mesa De abertura E convidamos A fazerem uso Dos assentos No auditório Para que possamos Assistir a palestra De abertura Sobre os princípios Da administração Pública No sistema jurídico Brasileiro A ser proferida Pelo excelentíssimo senhor Desembargador Do Tribunal de Justiça Do Ceará Fernando Luiz Chimenez Rocha E a ser presidida Pelo excelentíssimo senhor Ministro Do Tribunal de Contas Da União Ubiratã Aguiar Presidente do quarto Seminário de altos estudos Sobre administração pública Eu gostaria Antes de souber Talvez a proximidade De amizade Pessoal e familiar Tenham Naquela rápida intervenção Minha Feito com que Eu não citasse Talvez Para ser meu sobrinho E do mesmo escritório Andrei Que está aqui Em nome do escritório Representando Com o Marcelo Com o Marcelo Com quem já Na antessala Nós conversávamos E fazíamos Até de Olha Se o Valdetário Não vier O Sabino Dizia Mas ele vem Se não vier Você vai representar Na ordem O Sabino O Sabino Explicou Depois E o Silvio Marconi Esse amigo Irmão Companheiro De Tatiornada E que com brilho Representa Os advogados Como Bem disse O Valdetário Aqui O nosso presidente Na justiça eleitoral Do Ceará Então Com as minhas Desculpas Por essa Omissão Fruto Desses jovens Como eu Assim Na faixa Dos 30 anos Bem explotando A eles é dado Cometer Esses pequenos Lapsos De memória Que agora Eu faço O reparo Com o Pialce E o destaque Que merece Aplausos